Muito bem, estamos de volta aqui para o curso da ETAD, Epístolas Paulinas 2, e agora nessa lição de número 6, nós iremos cobrir a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e também o teste 3 da Epístolas Paulinas 2, que envolve a lição 5 e 6. Segundo a Tessalonicenses, podemos começar com o tema da carta. Parece que Paulo escreve a segunda carta como um esclarecimento sobre a vinda do Senhor. No capítulo 1, Paulo fala da perseguição, que Deus é justo, verso 1 a 8, Paulo verso 9 a 12 propõe sofrimento, e o verso e o final aqui do capítulo 1, a revelação à igreja. No capítulo 2, Paulo trata quanto ao dia do Senhor, o que vai acontecer antes do dia do Senhor, a manifestação do homem do pecado, e no capítulo 3, Paulo menciona acerca da pregação do evangelho, a trabalhar enquanto espera e a paz de Deus. Vamos à introdução dessa carta, falando dessa lição. A primeira e a segunda Epístola aos Tessalonicenses foram escritas para a mesma igreja, e foi escrita num espaço de poucos meses. Ambos tratam do mesmo tema, a vinda do Senhor Jesus, mas cada uma dá uma ênfase diferente. Cinco dessas diferenças estão abaixo. Primeiro, ambas as cartas enfatizam a paroxia de Cristo, só que 1ª Tessalonicenses enfatiza o primeiro aspecto desse acontecimento, que é o arrebatamento, que enquanto 2ª Tessalonicenses enfatiza o segundo aspecto, que é a manifestação de Cristo. Na 1ª Carta, Cristo é visto como encontrando sua igreja no ar. Na 2ª, ele é visto que virá à terra julgando os perseguidores dos santos e o homem do pecado. Em sua 1ª Epístola aos Tessalonicenses, Paulo centraliza seus pensamentos ao redor da esperança, que aguarda os crentes no arrebatamento de Cristo. Na 2ª Epístola, ele enfatiza o julgamento, que aguarda os pecadores na manifestação de Cristo. Terceiro, o tom das cartas também é diferente. Em 1ª Tessalonicenses, o tom é de conforto, em que enquanto em 2ª Tessalonicenses é de severa correção. E quarto, cada carta traz contribuição inestimável à igreja de hoje. A 1ª Carta dá uma explicação concisa do modo pelo qual o arrebatamento, que é chamado dia de Cristo, ocorrerá. A 2ª dá o esboço do plano de Deus quanto aos acontecimentos que precedem ao dia do Senhor, inclusive as atividades do anticristo durante a grande tribulação. E quinto e último ponto, na 1ª Epístola aos Tessalonicenses, Paulo ocupa três capítulos na defesa de si mesmo e de seus colaboradores. Na 2ª, ele não se defende, mas ataca os falsos mestres que estão a confundir a igreja. Olhamos aqui esse quadro de comparação entre 1ª e 2ª Tessalonicenses. Em 1ª Tessalonicenses, temos o arrebatamento da igreja. Em 2ª Tessalonicenses, a manifestação de Cristo. Em 1ª Tessalonicenses, a esperança para os crentes. Em 2ª Tessalonicenses, o julgamento para os pecadores. Em 1ª Tessalonicenses, temos conforto. Em 2ª Tessalonicenses, o modo do arrebatamento. Em 2ª, a ocasião do dia do Senhor. Em 1ª, a defesa dos evangelistas. Em 2ª, o ataque dos falsos mestres. Quanto ao esboço dessa lição, nós vamos cobrir a introdução da 2ª Tessalonicenses. No texto 2, falaremos da perseguição e os perseguidores. No texto 3, quando o tempo da chegada do dia do Senhor. No texto 4, antes do dia do Senhor. E no 5, quanto a evangelizar e trabalhar. Começamos então com a introdução. A 2ª Tessalonicenses, de Paulo, fala da iminente arrebatamento seguido do dia do Senhor. Que virá repentinamente, como um ladrão de noite. Alguns crentes tessalônicos haviam entendido que Cristo voltaria a qualquer momento. E estavam certos. Uma vez que isso não se deu, ficaram perplexos, preocupados, julgando que tinham perdido o arrebatamento. E quem estava sobre a ira do dia do Senhor. Iremos a ocasião dessa carta. Um grupo de falsos mestres, ensinando que o dia do Senhor já tinha chegado, foi fonte de confusão aos crentes tessalonicenses. Esses ensinadores mantinham suas teorias através de uma carta forjada, assinada, com o nome de Paulo. Paulo menciona isso em 2ª Tessalonicenses 2, verso 2. Então, aqui vemos carta forjada de nós, não é? Mostra que alguns forjaram essa carta. Alguns crentes ficaram tão preocupados com a vinda, que até deixaram suas ocupações. E ficaram dependendo da igreja para suprir suas necessidades materiais. Sem trabalho, indolentes, eles circulavam despreocupados, criando mais confusão ainda. 2ª Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 6 e 7, diz assim. Mandamos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que nos recebeu. Porque vós mesmo sabeis como convém imitar-vos, pois não houvemos desordenado, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando no dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não é? Então, Paulo deixa claro aqui que o crente deve trabalhar. Muito bem, vamos continuar. Então, alguns ficaram, infelizmente, indolentes e não queriam trabalhar. Provavelmente, o portador da 1ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses ficará tempo suficiente para observar esses problemas doutrinários. E ele retornou a Paulo, relatou o que havia acontecido, e Paulo, então, decide escrever sua 2ª Carta. Vamos ao tema. 1ª e 2ª e 2ª e 2ª e 2ª e 2ª começam com o elogio. Na 1ª Epístola, Paulo elogia os crentes por sua fé, amor e esperança. Na 2ª, eles elogiam por sua fé, que estava crescendo, e por seu amor, que também estava almoçando, mas não menciona a palavra esperança aqui. Olha só, 2ª e 3ª, sempre devemos, irmão, dar graças por vós, como é razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Note que esperança não aparece. Certamente, eles não haviam perdido toda a esperança, uma vez continuavam fieis, apesar de muitas perseguições. Porém, a esperança deles havia diminuído, devido ao mau entendimento com respeito à volta do Senhor. Para reacender essa esperança, Paulo escreve essa carta com um tema esclarecido sobre a vinda do Senhor. Como você poderá observar, no estudo, a maior parte desse esclarecimento trata da tribulação e da manifestação de Cristo. Vamos então ao esbuço. Paulo queria esclarecer três dúvidas específicas concernente à paroxia vinda de Cristo. Primeira, a perseguição que esses crentes estavam experimentando não era parte da ira final de Deus sobre o mundo? Tal experiência naquele momento não era um modo de Deus temperar o seu caráter cristão? Esses perseguidores serão penidos quanto Cristo se manifestar? Vamos ao segundo. O dia do Senhor somente ocorrerá depois de três outros acontecimentos específicos. Primeiro, a partida. Segundo, a retirada do elemento que resiste. E terceiro, a manifestação do homem do pecado. Paulo achou necessário aqui corrigir aqueles que se recusavam a trabalhar, alegando a iminente volta de Cristo. Ele explica que esse acontecimento não deve ser a causa de não nos tornarmos negligentes. Muito pelo contrário. Deve estimular-nos a multiplicar nosso esforço no evangelismo e no atendimento das nossas responsabilidades pessoais. Podemos dividir a carta, nesse quadro aqui apresentado, da seguinte forma. Segundo a Epístola de São Paulo, esse tema, esclarecimento sobre a vinda do Senhor. Capítulo 1, a perseguição e perseguidores. Capítulo 2, quanto ao tempo da chegada do dia do Senhor. E 3, quanto a evangelizar e trabalhar. Vamos então aos exercícios. A segunda Epístola aos Tessalões 6 fala aqui da ascensão de Jesus, o Pentecostal de Codificação, a letra A, do iminente arrebatamento. Vamos aos 6.2. Os ensinadores que o dia do Senhor já havia cegado, faleram-se de uma carta, letra B, forjada e assinada com o nome de Paulo. 6.3. O tema de Paulo, em 2 Tessalões 6, diz respeito ao esclarecimento sobre letra A, a vinda do Senhor. Vamos agora ao texto 2, falando de 2 Tessalões 6, capítulo 1. Os primeiros versos, segundo a Tessalão 6, revela que desde a primeira Epístola de Paulo, os crentes sofriam severa perseguição, o que contribuiu para lhes aumentar a fé e o amor de uns pelos outros. Contudo, eles estavam confusos a respeito dessa perseguição. Vamos então ao Deus é justo. Logo após as palavras de elogio, Paulo compartilhou com esses crentes a verdade básica de que os ajudaria a entender o sofrimento pelo qual estavam passando. Ele diz que Deus é justo em seus julgamentos. Paulo assegura a seus leitores que tal perseguição O apóstolo explica que provações e aflições que suportavam é sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito está sofrendo. Verso 5. Prova clara do justo juiz de Deus, para que havês havidos dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Paulo encoraja ainda os crentes, explicando que Deus não tolera tais perseguidores para sempre e que quando Cristo se manifestar na terra, com labareda de fogo e com seus anjos, ele punirá todos os que praticam a iniquidade. Então, quando ele vier, esses dois grupos serão punidos. Eu vou ler o verso 7 e 8, diz aqui E vós que sois atribulados, descanso conosco, quanto manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, e agora o verso 8, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses dois grupos serão punidos. Primeiro, aqueles que não conhecem a Deus e segundo, os que não obedecem ao evangelho. Os que não conhecem a Deus são os que rejeitaram a mensagem do evangelho. Romanos 1, 28. E os que não obedecem ao evangelho são aqueles que negligenciam esse evangelho recusando conhecer a Cristo como o Senhor de suas vidas. Para esses dois grupos, sofrerão eterna destruição. E isso não é aniquilação, mas separação eterna da presença de Deus, da face do Senhor. Segundo a Tessalonicenses 1, 9. Os quais castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. E esse será o maior tormento dos ímpios no inferno. Um contraste extremo ante o sublime estado final de todos os crentes. O crente. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeiro Tessalonicenses 4, 17. O pecador. Segundo Tessalonicenses 1, 9. Os quais sofrerão, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Qual o propósito do sofrimento? Verso 9 ao 12. De 1º Tessalonicenses. No 2º Tessalonicenses 1, 9 ao 12. Paulo amplia sua explicação do propósito do sofrimento. Dizendo que serve para mostrar aos crentes o valor da sua vocação. O sofrimento aperfeiçoa o plano de Deus na vida do crente. Com os músculos em nossos corpos, são aperfeiçoados. Então existe um aperfeiçoamento e um propósito no sofrimento. A perseguição tanto serve para testar a fé do crente como para desenvolver a força do caráter cristão tornando o crente agradável a Deus. Que é usado para revelar como um filme fotográfico. Pelo que também rogamos sempre por vós para que o vosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo desejo de sua bondade e a obra da fé com poder. Um pastor ilustrou essa verdade dizendo que assim como num quarto escuro é usado para revelar um filme fotográfico, o sofrimento é usado por Deus para revelar seus propósitos sublimes para a vida dos crentes. Amém? Vamos então aos exercícios desse texto assinado com X, alternativa correta. A perseguição que os testemunossenses vinham sofrendo contribuiu para entre eles Letra B Aumentar a fé e o amor 6.5 A verdade básica abordada por Paulo para ajudar os testemunossenses a compreender o sofrimento foi Deus é justo em seu julgamento Letra C E de 6.6 Os que não conhecem a Deus segundo Paulo são aqui os que rejeitaram a mensagem do Evangelho Letra A 6.6 Letra A Vamos agora ao texto 3 Quanto ao tempo da chegada o dia do Senhor Segundo a Tessalonicense Capítulo 2 Verso 1 Diz Ora, irmãos Rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo E pela nossa reunião com Ele Que não vos movais facilmente o vosso entendimento No verso 2 Então Vejamos isso Como os testemunossenses estavam amedrontados E alguns julgaram que já estava em meio à grande tribulação Eles fizeram a difícil pergunta O que dizer da reunião dos santos com Cristo Que descreve na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 1 Tessalonicense 5.17 Eles perguntavam se eles haviam sido excluídos da promessa Que os crentes não sofrerão a ira Deus Olha 1.10 Quando vier Para ser glorificados Seus santos Diem todos Que os que crê Porquanto o nosso testemunho Foi escrito Entre nós Aqueles crentes Deviam ter sentido Um grande alívio Ao receberem a carta de Paulo Esclarecendo Que a reunião dos santos com Cristo Ainda estava para acontecer Vamos ao início do dia do Senhor A combinação do dia do Senhor O tempo do julgamento Não é geralmente debatido entre os eruditos da Bíblia Segundo a Pedro 3.10 Está a entender que esse tempo Terminará depois do milênio Na expulgação dos céus e da terra Porém o início desse período do julgamento É muito debatido A maioria dos eruditos da Bíblia Mantém três opiniões Primeiro Que ele começará Logo após o arrebatamento No começo da grande tribulação Segundo Que ele ocorrerá Durante a grande tribulação E terceiro Que terá lugar Com a manifestação de Cristo na terra Vamos ver cada uma delas A terceira opção é insustentável Porque a passagem que enfatiza o período da ira divina Sofonias 1.14.18 Os que crêem que o julgamento começará Durante a tribulação Baseiam-se em Joel 2.31 E Atos 2.20 Que declara que a lua se transformará em sangue E o sol se escurecerá E isso aponta para o sexto selo do Apocalipse Apocalipse 6.12.17 Antes do grande e terrível dia do Senhor Contudo, essa passagem inclui Acontecimentos como parte daquele dia Que indica que esses eventos são sinais Do início desse julgamento Vamos ao convencimento O dia do Senhor começará Imediatamente após o arrebatamento da igreja Por duas razões Primeiro, associa esse dia A manifestação do anticristo E essa manifestação é o primeiro dos acontecimentos Ao iniciar a grande tribulação Primeiro, Tessalão 105.2 Diz que aquele dia virá inesperadamente Como um ladrão do índio Pentecoste Comenta essa passagem e diz A única maneira desse dia chegar inesperadamente para o mundo É começando imediatamente após o arrebatamento da igreja Concluímos assim que o dia do Senhor É aquele período que tem início com Deus Lidando com Israel após o arrebatamento No começo da tribulação E estendendo até a segunda vinda A época milenial Até a criação de novos céus e nova terra Vamos, marque-se para certo e para errado Pensando que estavam No meio da grande tribulação Os tessalancenses julgaram Estar excluídas as promessas Que não sofreriam a ilha de Deus Certo Os tessalancenses ficaram em suspense Quando pela carta de Paulo Suberam a reunião dos santos Com Cristo Ainda estava para acontecer Certo Paulo em 2 Tessalancenses 2, 3 Associa o dia do Senhor A manifestação do anticristo Certo Conforme 1 Tessalancenses 5, 2 O dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão Certo Vamos agora ao texto 4 Antes do dia do Senhor Paulo nos cita 3 acontecimentos anteriores ao dia do Senhor Primeiro A partida da igreja Que é o arrebatamento Segundo A manifestação do homem do pecado Que é o anticristo E terceiro A remoção Do elemento que resiste Que cremos que é a igreja Vamos a partida O segundo capítulo 2 Tessalancenses É um dos que tem gerado Mais controvérsia Entre os comentaristas Uma das áreas em controvérsia Encontra na palavra apostasia Que literalmente significa partida em grego E temos essa palavra idêntica na língua portuguesa Apostasia Com o significado de uma pessoa apartar-se De a fé em Cristo Como aparece em 1 Timóteo 4.1 Todavia no grego antigo O efeito semântico dessa palavra Abrangeia assuntos de ordem moral A não ser que isso fosse totalmente esclarecido no contexto Em casos onde essa forma substantiva é usada O objeto está apartando É claramente identificado Por exemplo, apostatar de Moisés Atos 21.21 Apostatar da fé E ir para longe da fé É verdade que a Bíblia ensina Uma degeneração Um desvio de muitos do caminho do Senhor Nos últimos dias E mais acentuadamente Nos momentos da volta do Senhor Contudo, esse verso se refere a uma decepção geral E não acontecimento único no fim dos tempos O primeiro problema de 2 Tessalonicenses É o artigo A Na expressão apostasia A apostasia 2 Tessalonicenses 2.3 Ninguém de maneira alguma vos engane Porque não será assim antes que venha a apostasia E se manifeste o homem do pecado O filho da perdição A apostasia Parece indicar que essa partida É um acontecimento específico Se isso referisse a apostasia da fé Então o arrebatamento não é próximo A acontecimento aguardado Procedendo a volta de Cristo Em lugar disso Haverá uma grande sessão de fé Olhando a palavra no seu sentido literal A partida Podemos pensar que a outra partida Poderia se referir Ao aumento dos dois casos mencionados No contexto primeiro e segundo Evitando aquele que resiste A partir da igreja Dogmática Mas é provável que essa partida Seja o arrebatamento dos santos Mencionado em 1 Tessalonicenses 4 Paulo diz especificamente Que ela deve ocorrer Primeiro com o acontecimento Que introduzirá o dia do Senhor 2 Tessalonicenses 2 3 Seria estranho realmente Que Paulo não mencionasse o arrebatamento Nessa série de primeiros eventos Se com outros escritos Indica que ele realmente cria No arrebatamento da igreja Antes da tribulação Essa partida da igreja No arrebatamento Então será o primeiro Dos três acontecimentos Preliminares do dia do Senhor Falemos agora da retirada Daquele que resiste O segundo acontecimento Escrito por Paulo É a retirada Daquele que resiste Esse verso afirma Que esse que resiste Está detendo o poder da injustiça E assim o fará No tempo da manifestação Do anticristo Somente que ele se retirará A bíblia no grego diz Que se é retirado a si mesmo E que não é tirado Alguns tem interpretado isso Como se fosse o império romano Mas o poder de Roma Já não existe E o anticristo ainda não se manifestou Outros têm sugerido Que refere-se à lei Mas a lei não tem nenhum poder Sobre Satanás Não pode ser a igreja Porque a forma promenal Usada no grego Mas a referência mais plausível aqui É ao Espírito Santo Ele não retira a sua onipresença Nem a sua presença da terra Durante a grande tribulação Mas encerra a sua tarefa De reprimir o poder da injustiça Satanás e o anticristo Assim terão liberdade Para levar o mundo ao caos Falemos agora da manifestação Do homem do pecado O homem do pecado manifestar-se-á Depois da partida da igreja E da retirada do poder restritivo Do Espírito Santo Ele imitará Cristo Sobre a encarnação do diabo Operará milagres Afirmará ser Deus Os que hoje se recunceitam A verdade da palavra de Deus Acreditarão em suas mentiras Deus permitirá que ele tenha Uma multidão de fiéis E aqueles que se deleitam Na injustiça Os títulos dados a esse homem Servem como descrição Da sua natureza 2.3 fala homem da iniquidade Ele moverá a completa oposição A Deus Daniel 8.25 2.4 fala que ele se opõe Contra tudo que se chama Deus Ele será um adversário de Deus Como Daniel 7.25 Filho da perdição 2.3 Ele está destinado A completa destruição Conselho de Paulo Tendo em vista Esses acontecimentos Portantes que hão de vir Exorta os crentes A se firmar na verdade Que receberam E ora para que Deus Fortaleça e mule A praticarem boas obras Leiamos 2.13.16 Mas devemos sempre Dar graça a Deus Por vós, irmãos Amado Senhor Por vós ter Deus Elegido Desde o princípio Para a salvação Em santificação Do Espírito E fé da verdade Para que o nosso Evangelho Vos chamou Para alcançar A glória De nosso Senhor Jesus Cristo Então, irmãos Estais firmes E retentes As tradições Que vos foram ensinadas Seja por palavra Seja por epístola Nossa E o próprio Nosso Senhor E nosso Deus E Pai Nos amou E em graça Nos deu uma Eterna consolação De boa esperança E 2.17 Console o vosso coração E vos conforte Em toda boa palavra Vamos aos exercícios Do texto 4 Paulo menciona Que anteriormente O dia do Senhor Ocorrerá Aqui a partir da igreja A remoção do elemento Que resiste A manifestação Todas estão corretas Uma das áreas Que tem promovido Controversos Antes de comentar este Envolve a palavra Letra A Apostasia 6.13 As escrituras Mencionam Aqui nos últimos dias Antecipando A volta De Cristo Antecipando A volta De Cristo Letra B Ocorrerá Desvio De muitos Do caminho Do Senhor 6.14 O homem Do pecado Se manifestará Depois A partir da igreja E do poder Restritivo Do Espírito Santo Ele Imitará Aqui é toda Satanás Para imitar A Cristo O anticristo Todas estão Perdão Aqui ele imitará Não é O Anticristo Letra C Também é Satanás Não é Mas vamos lá Vamos ao texto 5 Quanto a evangelizar E a trabalhar Segundo a Tessalão 6.3 Alguns dos crentes Tessalão 6.6 Esperando Pela volta Evitaram Qualquer Identificação Com Cristo Temendo Como resultado Uma possível Perseguição Outros Deixaram Empregos E ficaram Extremamente Preocupados Paulo Exorta Todos esses crentes A esperarem Pela volta De uma maneira Digna Do evangelho Ao invés De amedrontarem-se Eles deveriam Estar espalhando O evangelho Dinamicamente Confiando Na proteção De Deus E ao invés De abandonarem Suas responsabilidades Deveriam trabalhar Ainda mais Diligentemente Até o momento Exato Da volta De Cristo Falemos Da pregação Do evangelho Nos demais Irmãos Para que a palavra Do Senhor Tenha livre curso E seja glorificado Como tamanha Entre vós Paulo pede Que o evangelho Aqui tenha Livre curso E que ele seja Livre dos homens Solutos Maus Que estavam Tentando destruir Refletindo Sobre as circunstâncias De Paulo Em Coríntios Cidade onde escreveu Entendemos melhor Que esses pedidos De oração Uma vez Paulo quase Deixou Coríntios Por causa Da intensa Perseguição Mas Deus Apareceu em visão Dizendo Não temas Pelo contrário Fala e não Te cales Porque estou contigo E ninguém O usará Fazer-te mal Pelo que tudo Muito povo Nessa cidade Atos 18 9 a 10 Essa profecia Cumpriu quando Paulo foi liberto Mais tarde De uma multidão Colérica Que eu tinha Trazido Perante Galio Agora Paulo ora Pelo sucesso Contínuo E pela proteção Em suas pregações Talvez por causa De uma milagrosa Libertação Das mãos Da multidão Feliosa Paulo exorta Os testes Dizendo Todavia o senhor É fiel E ele Conservará E guardará Do maligno Ele vai ainda Adiante E os desafia Seja qual for A perseguição Paulo diz Sempre constante No trabalho Alguns crentes Ouviam dizer Cristo voltaria E deixaram Suas ocupações Paulo então Exorta Que eles Voltem A trabalhar Não é E chega A dizer Segundo Testamento 310 Se alguém Não quiser Trabalhar Não coma Também Não é Essa chegada Da hora Aparece Aqui E parece Que em Primeiro Testamento 4 2 Ele já Tinha visto Alguns Que tinham Mostrado Preguiçosos Ao trabalho Paulo aconselha Os fiéis Se recusarem A alimentar Qualquer crente Que não queira Trabalhar E eles Continuam A igreja Que deve se Misturar Com eles Paulo diz Que eles Deveriam ser Tratados Com desdém Ou amargura Vamos ler 314 Paulo diz Mas se alguém Não obedece A nossa palavra Por essa carta No tal E não Misturei Com ele Para que se Envergonhe Então o princípio Aqui Era levar O irmão A se arrepender E se envergonhar Da sua Má conduta Esse princípio Deve ser usado Também Para nós Com relação A volta Do senhor Não devemos Para trabalhar De planejar Para o futuro Devemos aumentar Nossas atividades Sabemos que estamos Vivendo Nesses últimos Dias Como diz João 9 4 É necessário Que façamos As obras Daquele que me viou Enquanto é dia A noite vem Que ninguém Pode trabalhar Bem-aventurado Aquele servo A quem Seu senhor Quando viaja Fazendo assim Mateus 24 46 Portanto Curtive a paz E Com Deus A saudação De Paulo Ao encerrar Sua carta Pode ser Parafraseada Assim Desejo Que tenhas Paz Deus Em todas As circunstâncias Dessa Vossa vida Algumas pessoas Haviam sido Perturbada Pelas dúvidas E perseguições Paulo Recomenda Aprender A cultivar A paz Deus Em suas vidas Aplicando Em todas As Situação Diz aqui Ora O mesmo senhor De paz Vos Dê paz De toda Maneira O senhor Seja com Todos Vós E o apóstolo Paulo Termina Sua epístola Assegurando Aos crentes Que ela É autêntica Como podem Verificar Ele termina A saudação Da minha Própria Mão De mim Paulo Que é o sinal Em todas As epístolas Assim Escrevo Isso para Contratar Com Segunda Timóteo Segundo Testamento 2 Vamos aos Exercícios E a revisão Geral E também Ao teste 3 Alguns crentes Separados Esperando Pela volta Do senhor Evitavam Identificar-se Com Cristo Aqui a letra A Temendo Possíveis Perseguições Paulo Com visitas A volta De Cristo Mandou Que os Crentes Passassem A trabalhar Saíssem A pregar O evangelho Passassem A trabalhar Mais Eligentemente Cultivassem A paz De Deus Todas Estão Corretas 6 17 Bem Aventurado Aquele Servo A quem O senhor Quando Vier Achar Letra B Fazendo Assim Revisão Da lição Marque-se Para Certo E Para Errado Ao lerem O iminente Arrebatamento Na segunda Carta Aos Tessalancenses E julgar Tratar-se Da vinda Repentina De Cristo Certo Devido ao sofrimento Dos Tessalancenses Sofriam Perseguição Paulo Se encorajou Por quanto Sofrimento Aperfeiçoa O plano Deus Na vida Do crente Certo O dia Do senhor Começará Após Começará Antes Do arrebatamento Da igreja O que está Errado Será Após 620 Errado A palavra Apostasia Em grego Literalmente Significa Partida Certo Paulo Repreendeu Duramente Os crentes Que por aguardarem A volta de Cristo Abandonaram O seu trabalho Também Está Certa Com isso Nós concluímos Essas duas Cartas Primeira Tessalancenses Lição 5 E segunda Lição 6 Agora Nós iremos Ao teste Da Três Das epístolas Paulinas E os alunos Estão Convidados A irem No whatsapp Do aluno E lá No whatsapp Do aluno Você vai achar O link Do teste Da prova Três Vamos Então Ao teste Primeira Pergunta Marca Alternativa Correta Quanto aos Crentes Tessalônica Aprendemos Que Tinha dúvidas E perguntas Sobre a vinda Está Certo Alguns Estavam Se recusando Trabalhar Porque Cristo Podia Também Está Certo Estavam Pecando Abertamente Sem levar A volta De Cristo Todas Aqui Estão Corretas Primeira Letra D Todas Estão Corretas Vamos A segunda O tema Da primeira Epístola De São Lourenciense É Letra C O arrebatamento Da igreja Terceira De onde Os crentes De São Lourenciense Haviam Saído Antes Convertiram Evangelho Através O exemplo Paulo e Silas Letra B Do Paganismo Então Letra B Do Paganismo Agora Da quarta Em diante É para Marcar Certo Ou Errado Da quatro Na verdade Até a Número Doze Marcar Certo Errado Então Ou é Certo Ou Errado Vamos A quarta Paulo Paulo Foi acusado Pela Tessalonicense Que pregava Visando Seu próprio Louvor E de que nem Ele e seus colaboradores Estavam preocupados Isso foi a acusação Está certo Letra A Quatro Certo Letra A Cinco Os crentes Tessalonicense Demonstraram Falta De interesse Concernente A morte De um crente Paulo Precisava ensinar Sobre a compaixão Aqui está Errado Na verdade Estava preocupado Aqui está Errado Vamos Então Agora A sexta Nas escrituras A palavra Dia É sempre Utilizada Para indicar Um período de 24 horas Está errado Então a quinta Está errada E a sexta Também está errada Vamos A sétima Conforme a lição Estudada O dia de Cristo Está associado A galardões E bênçãos Enquanto o dia Do Senhor Está associado A julgamento Ira Israel Aqui também Está Certo Vamos A oitava Através De uma carta Forjada Assinada Com o nome De Paulo Alguns falsos Messos Assinaram O Sessão Lascense Que o dia Do Senhor Já havia Chegado Está certo Então a sétima Certa Oitava Certa Vamos A nona Na segunda Carta Ao Sessão Lascense Paulo Elogia Por sua Esperança A respeito Da volta Do Senhor Aqui está Errado Nona Está errada Décima Em segunda Tessalonicense Paulo diz Que os que não Obedecem ao Evangelho São os que Negligenciam o Evangelho Recusando Reconhecer Cristo Como Senhor De suas vidas Décima Certa Décima Primeira É consenso Entre a maioria Dos eruditos Da Bíblia Que o começo O dia Do Senhor Se dará Com a manifestação Do anticristo Errado Errado Décima Segunda Em 1 Tessalonicense 5 2 Diz que o dia Do Senhor Virá Inesperadamente Como ladrão Certo Vamos agora A 13 A partir da igreja A manifestação Do homem Do pecado É a remoção Do elemento Que resiste Correrão Antes desse evento Letra D O dia Do Senhor Décima Quarta Uma das áreas Que tem promovido Controversos Entre os comentaristas Envolve essa palavra A palavra é Apostasia Partida Ou negação Da fé Vamos a décima Quinta O nome Atribuído Ao homem Do pecado Que se manifestará Depois A partir da igreja Letra A Filho da Perdição E a décima Sexta Então aqui é Filho da Perdição Letra A Décima Sexta O apóstolo Paulo Encerra Cárcio Tessalonicense Recomendando Que aprenda A cultivá-lo Letra B A paz Em suas vidas Com isso Nós concluímos A lição 5 e 6 O teste 3 Vamos orar Agradecendo A Deus Pai querido Graças Te damos Por mais Essa aula Do curso Da Itade Abençoa Os teus Filhos Que eles Amem Estudarem A tua Palavra Em nome De Jesus Amém E amém Muito bem Se você assistiu Esse vídeo E é aluno Parabéns Se você não é aluno Gostaria de ser Entre em contato Conosco E se matricule Nós daremos O acesso A plataforma E ao whatsapp Do aluno Para você fazer A prova E se você Só assiste a aula Ganhando conhecimento Parabéns Continue assistindo A única coisa Que não podemos Lhe dar Um diploma A não ser Que você se matricule Mas se você Só quer aprender Não se importa Com diploma Assista as nossas aulas Assine o nosso canal PR Eugênio Piacentino O canal da bíblia PR Eugênio Piacentino O canal da bíblia E o segredo Ao entrar no canal É clicar no playlist Ali você encontra 220 pastas Com 5.900 vídeos Deus te abençoe PR Eugênio Piacentino Subscreva